Você adotou um filhote de gato e ele está miando muito? Não se preocupe, isso é algo comum e existem algumas medidas que você pode tomar para ajudar seu pequeno felino a se acalmar. Primeiro, é importante entender que os gatinhos costumam miar quando estão com fome, com sede, procurando atenção ou mesmo quando se sentem inseguros. Certifique-se de que ele esteja alimentado e hidratado adequadamente. Dedique tempo para brincar e interagir com ele, oferecendo brinquedos apropriados para gatinhos. Crie um ambiente tranquilo e acolhedor com uma cama confortável e um arranhador. Evite recompensar o miado excessivo com atenção imediata. Se o miado persistir, consulte um veterinário para avaliar sua saúde. Com paciência e amor, seu filhote aprenderá a se acalmar e diminuirá o miado excessivo.